O Domingo Espetacular acompanha o drama do menino Matheus, que com apenas 10 anos chegou a pesar 200 quilos. Sem um diagnóstico preciso, os pais do menino não sabiam mais o que fazer para que o garoto parasse de ganhar peso. Bom, depois que a gente mostrou aqui a primeira reportagem, muita gente resolveu ajudar. O Matheus passou então por uma cirurgia bariátrica e olha, mais de 30 quilos já foram embora. Como será que ele está hoje, hein? Vamos ver? Brincadeiras que toda criança adora. Correr no quintal. Jogar bola. Fazer carinho nos cachorros. Coisas simples que agora Matheus consegue fazer com mais segurança. E ele se diverte com os irmãos mais novos. Está bem a minha vida, está melhor de caminhar, de andar, brincar, correr. O menino de apenas 10 anos de idade chegou a pesar quase 200 quilos. O Domingo Espetacular mostrou o drama do Matheus no início de março. São 10 anos que a gente vem lutando para saber um diagnóstico que o Matheus tem. Ele sofre de um distúrbio metabólico não identificado. Durante anos, os médicos tentaram descobrir a causa da obesidade. E concluíram que a cirurgia bariátrica, pouco comum em crianças, era a única saída. É óbvio que a gente não toma uma decisão tão drástica de uma cirurgia bariátrica nessa idade se não tivesse sido esgotado todo e qualquer tipo de tratamento clínico, reeducação alimentar, uma série de outras situações. Atividade física, até pelo próprio peso, ele sequer conseguia fazer direito. Alguma coisa no metabolismo dele, a partir do que ele ingere, faz aquilo se transformar num estoque gigantesco de depósitos de gordura. Então, junto com os pais e tudo isso, a gente decidiu, então, solicitar a intervenção bariátrica e acho que foi o que mais correto poderia ter feito para o Matheus. A família fez uma vaquinha na internet para pagar a cirurgia. Nossa equipe acompanhou o procedimento no dia 17 de março, em Florianópolis. Espera que eu vou voltar, não precisa ficar com medo. Fica tranquilo, Matheus, vai dar tudo certo. A mãe vai estar aqui esperando. Então, tu já volta. A mãe vai estar aqui esperando que eu só não possa entrar lá. Matheus passou por uma gastrectomia vertical. A técnica também é chamada de sleeve, manga de camisa em inglês. Uma referência ao formato de tubo do novo estômago, em que sobra pouco espaço para ingestão de alimentos. O cirurgião Jefferson Diel removeu entre 70% e 80% do estômago do menino. A vida dele vai mudar da água para o vinho. Quase dois meses e meio depois, ele ainda está se adaptando à nova vida. Tudo que eu, se eu posso comer, eu pergunto para mim. Ah, é? Quando você tem dúvida? É. E eu peço para ela. E como é que ela é? Ela é legal? Ela é legal, fala comigo. Ele é super tranquilo. É como eu te disse, ele gosta de tudo. Então, o que a gente fala, ele acata. Às vezes, ele manda uma mensagenzinha pedindo uma coisa um pouco diferente. E a gente conversa e ele, qualquer coisa diferente, ele fala, só se a Marina autorizar. Ele me manda mensagem. Então, ele se preocupa, ele está vendo que a vida dele está mudando. Matheus se alimenta a cada três horas e segue uma dieta controlada. O que ele está comendo é arroz, feijão, massa, que a Nutri liberou, né? Carne, não pode ser comida seca, tem que ser a comida mais molhada. Batatinha, cenoura, sopa, que ele quase não gosta, mas tem que comer, né? Esse tipo de comida, sim. Além de alimentos menos calóricos, ele come sempre em pequenas quantidades. Ele está comendo o que o estômago dele permite. Digamos, um sanduíche inteiro ele não consegue comer, nem que ele queira. Um dos efeitos da cirurgia bariátrica é a redução da fome, já que o estômago deixa de produzir um hormônio chamado grelina. O Matheus chama muita fome. E com a cirurgia ele não tem fome nenhuma, né? Então, ele consegue atender bem as nossas solicitações em relação à quantidade, em relação ao fracionamento, né? Muitas vezes eu preciso falar para ele comer, porque senão ele quer até pular a refeição, né? Um lanche, né? Então, é importante que ele faça refeições mais ou menos de três em três horas. Os resultados começaram a aparecer. Algumas roupas ficaram grandes demais. É, a gente já está ajustando as roupas dele. A camisa do G9, ele foi para o G6. E o calção também, do G9, foi já para o G8. Há poucos dias, Matheus realizou um sonho, que é usar um par de tênis. É muita gordura, né? Pé inchado não entrava tênis. Ele até hoje não conseguiu usar o chinelo. Para a gente é tão normal calçar um tênis, que a gente nem dá tanta bola, sabe? Para nós é uma coisa que não tem preço, sabe? E ele depois entrar dentro do carro, assim, com a caixa do tênis na mão, falando, meu primeiro tênis, meu primeiro tênis. É algo que para nós, assim, tipo, não tem esforço no nosso dia a dia, a não ser a gratificação a tudo isso. No dia da cirurgia, ele pesava 195 quilos. Esta semana, quase dois meses e meio depois, chegou a 162. Ou seja, Matheus perdeu 33 quilos. Superou as expectativas até aqui. O resultado de ver ele perdendo peso, calçar um tênis, igual ele fez esses dias, é coisa que não tem preço. Então, praticamente, não está sendo um esforço para nós, entendeu? Está sendo maravilhoso. A família percebe que as noites também têm sido mais tranquilas para ele. Dez anos, ele nunca pode dizer que ele dormiu uma noite em dez anos, assim, de dizer que Matheus dormiu ótimo essa noite. Agora, depois da cirurgia, ele dorme. Ele consegue descansar. Ele não tem mais aquela ronquidão que ele tinha, sabe? Que ele se afogava bastante. Ele dorme quieto, nem escuta ele. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular para tirar todas as dúvidas sobre a obesidade infantil. O endocrinologista Márcio Mancini participou do DE Responde. Corre lá! O menino está mais animado e até ajuda na venda de frango assado. Nas redes sociais, virou o garoto propaganda do pequeno negócio que complementa a renda da família. O frango do Matheus já faz sucesso em Chapecó. A gente resolveu comprar a máquina para ser uma renda a mais todo mês. Esse domingo foi o quarto domingo que a gente assou. As pessoas vêm chegar, ele está aqui porque as pessoas querem o frango e querem ver ele também, né? Então sempre que as pessoas vêm retirar, ele está ali. Ele que atende? Ele que atende. Estou feliz que todos gostam de mim. No futuro, ele deve passar por uma cirurgia plástica para a retirada do excesso de pele. E ainda vai precisar de acompanhamento médico por muitos anos. Ele precisa fazer exames no seguinte sentido. Ele pode ficar com algumas deficiências vitamínicas, mas o Matheus é uma criança que sequer entrou muito em puberdade. Então isso tem que avaliar os hormônios, a entrada puberal. Ele é um menino alto, provavelmente que produzia muita insulina pelo excesso de peso, que é um hormônio anabólico, faz crescer. Ver se ele ficou agora com a entrada menor de nutrientes, com algum déficit realmente vitamínico, mineral e suplementar, se for o caso. A expectativa é de que Matheus perca até 50% do peso inicial. A gente não sabia como ia ser a resposta dele em relação ao emagrecimento, a velocidade, se ele iria acompanhar a estatística ou não. E ele está indo além do que a gente esperava. Então isso é um ponto muito positivo. Está emagrecendo bem e se alimentando bem. Se continuar assim, logo logo Matheus deve realizar o seu maior sonho de criança, que é andar de bicicleta. Falta só uma bicicleta agora. Falta só uma bicicleta. Muito obrigado a todos que me ajudaram. Até hoje estão me ajudando. Beijo, tchau.